E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. A primeira mentira do dia, eu falei verdade, tô com bônus na casa, tem os mano da banca que se odeia, que você sente inveja, que tão voando alto, o Itachi é o amaterasu, você não cola junto porque amaterraço. Tô cagando pra você meu mano, vai vendo que esse é meu plano, você é o Itachi pra dormir ganhar, invocar armadura e chamo Suzano, porque vai vendo meu mano como é que agora no freestyle eu sou o trem, já bate no Zen, já bate no Alves, lá no DF ou com São C é quem? Eu sou o Gomes, eu sou o Gomes, que rima e que mantém a disciplina, eu sou o Gomes, que você não conhece, mas entende o nível de rima, eu sou o Gomes, eu sou o Gomes, é por isso que eu vou além, lá eu só tenho o menor que vai vencer na vida sem inveja a ninguém. Meu mano, vai vendo que no freestyle eu sou o incerto, primeira volta e inveja, segunda volta e inveja, tenta na terceira volta pra ver se dá certo, porque vai vendo como é que no freestyle, esse que é o proceder, quer falar de inveja pensando no Orochi, mas ele é um rival mais difícil que eu ser. É por esse motivo, amigão, eu tô nessa batida, eu não vim pra ser um rival difícil, eu só vim pra mudar minha vida. Na primeira inveja, na segunda inveja, desculpa se eu te deixei nervoso, na quarta não quer que eu te fale de inveja, deixa de ser invejoso. Que nome engraçado, meu mano, falou pra eu deixar de ser invejoso, você veio pra salvar a sua vida, já eu vim pra salvar a vida dos outros, porque vai vendo como é que agora, eu sei que isso é só na trilha, minha vida já não nasce ao salvo, eu vou salvar a mil da minha família. Minha família vira rua, minha família virou minha mina, minha família virou o meu filho, minha família virou cada quebrada que me ensinou, aca no vagão e tá no trilho. Eu também quis salvar a vida dos outros, você falou do Itachi, isso aqui eu te ensinei, só que pra salvar a vida de alguém, eu preciso tá vivo parceiro, a vida não tem, não tem que ser. A vida não tem DTC, meu mano, pra ver como é que agora no freestyle fica puto. É, realmente não tem DTC, mas eu vou te matar e vai ter que chamar o cabuto, porque vai vendo como é que agora no freestyle, meu mano, eu sabe, você é muito braba que eu só tentou falar do Orochi, só vai ganhar se ninguém tiver na nave. E olha que horas de palmas, pra você não vai lá. Palmas pro terceiro raudinho! O que você tá achando do vídeo, o que você tá achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixe nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você pede é hoje, que o JP que retrocede, eu já não sinto medo, já não sinto ansiedade, eu olho no seu olho, enxergo a sua verdade, infelizmente, Josta, hoje você toma um pau, porque hoje sim o Barreto se enxerga de igual, não acima e não abaixo, por isso que toda vez que eu escuto o tiro eu não me agacho, eu tô pronto pra morrer, pois sou um cara chucro, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro, você tá me entendendo? Eu não tenho medo da morte do meu destino, sabe por que que eu faço rima e eu não vou parar? Eu sei o meu destino, eu sei o meu lugar, eu procuro uma água, eu sou inteligente, eu vivo no deserto, eu vou pra Valhalla, por isso eu pratiquei meus dentes. Fez o que eu quis, e você também fez o que eles querem, mas você tá fazendo o que seus pensamentos pedem, é por isso que agora você se perdeu no ópio, você ouviu essas ruas, mas esqueceu de si próprio, porra! Cê tá perdendo para o grito, e é por isso que eu faço bonito, cê sabe que agora você não tá entendendo, e sobre Valhalla, eu sei de tudo o que tá acontecendo, demônios rodeando, absorvando e mantendo, te mando pro inferno, as alquilhas tão descendo, tá ligado? Eu sou a forjinha, eu sou um soldado, pô eu vim da síria, seu João de Rock, falo pra você, eu vou te dar rock, o Major R&B, e tá na sua cara, porque eu trouxe ácido, quero competitivo, te bato no seu nível máximo, eu não quero só o seu mínimo, eu não quero aquele barreto menino, eu não quero o barreto que morre na praia, não quero o girassol, virado do giranha, virado do giranha, caralho, travando a minha parte do meu trabalho. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada, espero que esteja gostando aqui do conteúdo, todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, o meu slogan HD, o objetivo é chegar nos 600 mil inscritos, e obrigado a todos vocês de coração, e deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu vou falar na minha rima e sem fazer piada, e é por isso mesmo que eu estou no compromisso, só falar na rima é porque você nunca foi vaiado, vê, a gracinha não está passando por isso, no meu estado eu tinha vários mano, e é por isso mesmo que em praça, eu falei do zen que adoram do museu, pra vir me dar a estrada, pro Gomes, fuma pra São Paulo e bate asas. Eu achei que o ataque ia ser melhor, vou te ignorar e falar com o jurado. Um malucão, já fiquei bolado, que botou o terceiro round, tá ligado? Aí, desculpa, eu vou falar o mais verdade, ele botou o terceiro round, eu fiquei bolado, agora eu vou estar em tu, sacanagem. Vota em tu, então não me questione, você ficou bolado, que eu passo e o público também não queria, e mesmo assim passem do Johnny, você ficou bolado, e é por isso que você vai perder, então quando votarem em mim no terceiro, você fala, quarto jurado, cadê? Aí, ó, cadê o quarto jurado? Vou matar fazendo hip hop, porque ele é jurado julgando rima, só que tá jurado até de morte. Valeu, toda hora que tu vai falar do Johnny, essa que é a tua virtude? Valeu, você ganhou do Johnny, tu esqueceu que eu não sou o Johnny, eu sou o Júlia. E é por isso que você ramela, galerinha de casa, ele é o Júlia, um grande foda-se passando na sua tela. Não me inspira, é por isso que eu sou ligeiro, ganhando do Júlia fazendo piada, feitiço contra o feiticeiro. Aí, ó, aí, ó, então eu vou voltar a rima sério, perante a todo mundo que tá aqui na praça, enquanto eu era o piadista, não era legal, quando ele contou piada, teve graça. Aí, ó, vou te falando, essa é minha trajetória, agora eu quero ver o voto do jurado, tu mandou grito, isso aqui é o TV Lógica. Mas só fala da sua vez, lembra o que você falou pra mim na primeira fase? Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, ó. É, a piada teve lógica, por isso, né, meu mano, que você tá fazendo essa parada e desaponta. Vou voltar a rima a sério, o Júlia tá falido, vários seguidores tão caindo aqui da sua conta. Realmente eu tive que fazer piada, minha piada foi muito mais legal. Riram da cara do Coringa, mas todo mundo deu risada quando ele contou uma piada mortal. Tem uma diferença entre o Coringa e não o Mabaca, porque o Coringa era muito bravo, só que o Gomes pra mim é um, duas cara. Não entendeu que é minha remenduradora? Eu também sou vilão do Batman, tava com o guarda-chuva, eu sou o pinguim e virou uma metralhadora. Você falou que eu sou o girassom, eu sou o pescador, ou seja, eu parto o anzol, por isso que o Barreto agiliza. Eu sou o girassom, mas também sou o cacto quando precisa. Eu sou o deserto com areia, aliás domino tudo e eu falo de ampulheta. Você tá com o anzol e eu tô com a munição, um vendedor de sonho, um pescador de ilusão. Eu sou o pescador de ilusão, eu sou o pescador de verdade, o Barreto, ele planta felicidade. Você é deserto, eu sou o cacto, vai se fuder, porque eu parto a água, a que falta em você. Me desculpa na batida, porta água, então eu sou a catara, eu tenho um fluxo da vida. Você sabe por quê? Que eu tô no recinto, você é água, o avatar, é quem domina o ciclo. Você quer dominar todos os elementos, pena que você não ilumina os pensamentos. Sabe por quê que sua rima tá no papel? Você é o avatar, prazer, eu sou o povo do céu. E é por isso eu sou ligeiro, e o puto avatar me tornou um dragão guerreiro. É o povo do céu, hoje você reside, vim fora do eixo, vê como que o inferno vive. E eu, que tô dentro do eixo, mesmo assim não vejo luzes, isso é de cair o queixo. Não é não? Por isso vai perder, você é o avatar, toma a cabeça, dá mentira e pra você. E o povo do céu me mostrou qual o caminho da água, a derrota e o fracasso mostrou o caminho da mágoa. Sabe por quê? Que cê tá louco? O povo do céu viu como é o inferno, pra ver como vive um copo. Tô no beat, toda vez que eu faço flow, tô no apetite, quando eu rima eu faço flow. Sabe que eu te matei e eu tô sem treta, eu já vivi esse momento, sinto efeito borboleta. Eu sinto efeito borboleta, um animal que é muito bonito, mas vai de pôr, boi na cara preta. E hoje você apoia na rima, por isso que eu vou te falar. O segundo turno vai ter meu nome, se depender de mim em segundo lugar. Cadê o segundo lugar? Cê tá ligado que eu causei seu fim? É o segundo lugar, tem alguém acima e abaixo de mim. Seja bem-vindo ao poço, parceira esse é meu protesto. O nível acima de você, se contente, se alimentando com o resto. Realmente, mas eu tô me alimentando. E como no filme o poço eu tô faturando. Eu sou esse negão que nunca se engana. E pra não passar fome, eu te cortei com a minha catana. Então me corta com a catana, tá tendo passar fome. Cê cortou com a catana e eu matei com o microfone. Por isso que você não se ajeita, eu que vivo o filme doço. Minha paracota está perfeita. A sua cota já tá feita. E pouco importa se a paracota tá perfeita. Mata com o microfone, eu fiz a rua é nóis. Matou com o microfone, eu revivo com a minha voz. Tá tendo que me ter argumento? Quanto tempo nós rimamos sem ter equipamento. Por isso que quando eu vejo isso eu fico puto. Se eu tenho mic eu vou usar até o último minuto. Rezo muita fome, muita fome sim. Porque eu sei que essa batalha sempre vai voltar pra mim. Eu vou rimar sem mic e com mic na linha. Rimando com muita fome porque nem mic nós tinha porra. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho. E deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Qual o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rima sua logada aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.